Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vieira Vasco Celos. Hoje nós vamos conversar sobre indicadores de desenvolvimento sustentável dentro da disciplina de desenvolvimento e sustentabilidade. Como o roteiro da nossa aula, nós vamos ter uma primeira conversa geral sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável, o que está em jogo para se definir esses indicadores. Nós vamos passar uma perspectiva histórica, começando pelos objetivos do milênio, que foram de 2002 até 2015, depois os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os atuais, acordados entre os países entre 2015 e 2030, e depois eu vou mostrar para vocês alguns índices alternativos. Existem sim dezenas de índices para mensurar o desenvolvimento sustentável. Vou escolher alguns que têm algumas questões conceituais interessantes para estimular a reflexão de vocês. Poderiam ter vários outros, inclusive semelhantes, aos que nós vamos ver, mas foi uma seleção mais do ponto de vista reflexivo, para vocês conhecerem também alguns que nós vemos frequentemente, bastante conhecidos. Em 1997, houve um grupo de trabalho que estruturou quais seriam os princípios para a seleção de indicadores de sustentabilidade. Nós chamamos de princípios de belágio, por causa desse grupo de pesquisadores. E eles faziam parte do International Institute for Sustainable Development. E eles propuseram que os indicadores de sustentabilidade, eles deveriam ser principalmente guias de visões e objetivos, ou seja, tem que escolher um indicador que te dê uma meta para onde você gostaria de ir. e que estruture, e ele faz parte de uma visão de mundo, do que nós gostaríamos de conseguir, e que tem que ser uma visão, o máximo possível, de consciência, que represente as pessoas que escolham esses indicadores. Eles deveriam ter uma perspectiva holística, principalmente para entender que os indicadores deles não são isolados entre si, mas existe uma relação, por exemplo, do que acontece com o indicador, vai influenciar o outro. Um pouco que a gente conversou sobre como as questões ambientais influenciam as sociais, as econômicas, e elas interagem entre si, e dão uma visão geral sobre o que nós gostaríamos de pegar. Se você pega só uma dimensão, você perde essa perspectiva holística. Se você pega só a parte econômica, só a parte ambiental, só a parte social, os indicadores devem pegar aspectos que são considerados importantes. Então, os pesquisadores colocaram algumas sugestões do que normalmente se considera importante quando se fala em desenvolvimento sustentável. A gente tem, por exemplo, a questão da desigualdade presente e futura, o que a gente quer é que todas as pessoas consigam atingir as suas necessidades, faz parte do conceito de desenvolvimento sustentável, o uso dos recursos naturais, que foi o início da história da sustentabilidade, a questão do sobreconsumo que acaba com esses recursos, a pobreza de quem não consegue acessar esses recursos, os direitos humanos, esses serviços, condições ecológicas, desenvolvimento econômico, e também atividades que, às vezes, não são mensuradas economicamente, mas que são importantes para o bem-estar humano. Então, os indicadores, pelo menos nessa proposta, eles deveriam abranger todos esses temas. Vocês veem que é bastante amplo, né? O difícil é conseguir, assim, poucos indicadores que consigam dar uma visão tão ampla, assim, do que nós gostaríamos de atingir para o futuro. Ele tem que ter um escopo adequado, ou seja, tem que ser algo que a gente consegue ver ao longo do tempo, ver como ele se diferencia no espaço, que mostre, né, como que era no passado, e como que nós gostaríamos que projetasse para o futuro, quais são as tendências para o futuro, pelo menos. Eles precisam ter um foco prático, ou seja, tem que ser algo, normalmente, que os tomadores de decisão olhem para o índice e falam assim, tudo bem, eu vou tomar a decisão tal para conseguir atingir essa meta. Se for um indicador que a gente não consegue alterar, por exemplo, ele perde a função prática dele, né? A gente só olha o que está acontecendo, mas a gente não pode fazer nada, né? Por exemplo. E, normalmente, assim, esses autores falaram, se você pega indicadores demais, você perde o foco, né? E não consegue direcionar as suas ações. E, na medida do possível, é bom que eles sejam padronizados para ficar mais fácil da gente, de cada país, conseguir medir da mesma maneira e a gente ter certeza, né, que os dados estão sendo levantados com um mínimo de certeza, né? Não tenha muita incerteza no levantamento dos dados. Esses indicadores, o ideal é que eles sejam abertos e acessíveis, ou seja, todo mundo possa ter acesso, que seja fácil de comunicar para as pessoas, não seja um indicador muito complexo, né? E que tenha ampla participação para escolher esses indicadores, ou seja, que tenha consultas com a sociedade, discussões com os diversos atores, com os líderes de governo, com as empresas, para que todos se sintam, né, que foram contemplados dentro da escolha dos objetivos, e não que seja um objetivo meio enviesado, assim, que só é importante para alguns, por exemplo. E é importante que haja uma continuidade da avaliação, ou seja, escolher um indicador, é importante direcionar esforço para continuar medindo ele ao longo do tempo. Porque se tem um indicador que começa a medir, depois para, você não sabe mais o que está acontecendo, né? E isso vai depender muito da capacidade institucional dos governos também, sabendo que existem diferentes capacidades institucionais em diferentes países. Então, é importante escolher indicadores, na medida do possível, que todos os países, ou então, pelo menos, as esferas, a região de interesse, por exemplo, que a gente vai conversar globalmente hoje, mas nós poderíamos pensar, por exemplo, o Brasil pode definir os seus próprios indicadores de sustentabilidade, mas quais indicadores que o Brasil hoje tem condição de monitorar, né? Para escolher, tem capacidade para medir e para continuar medindo no futuro, né? Então, essas seriam mais ou menos as ideias de como que seriam bons indicadores de sustentabilidade. Isso foi em 1997. E eu queria mostrar para vocês também um pouco, assim, como que ao longo do tempo, entre as diversas conferências de meio ambiente, os diversos momentos relevantes, a quantidade de indicadores referentes a cada dimensão do desenvolvimento sustentável, ambiental, social, econômico, mudou. Aqui nesse gráfico, a gente tem a porcentagem de indicadores de cada uma dessas dimensões e também uma que se chama governança, né? Que seria indicadores que mostram, assim, como nós podemos avançar para conseguir implementar os demais indicadores, né? Então, indicadores de organização. Então, em 1992, estava muito forte essa questão da governança, porque justamente estava tentando criar os instrumentos para conseguir implementar os objetivos que tinham sido acordados, né? Então, essa questão de como nós vamos fazer. Tantos países vão assinar certos tratados, vão criar certas leis, vão implementar a agenda 21 locais, né? Essa parte estava muito forte. E, entre o ambiental, social e econômico, os indicadores ambientais ainda eram a maior parte, né? Dos que foram escolhidos e que estavam nas discussões. Depois, nos objetivos do milênio, que foram 10 anos depois, na Conferência de Joanesburgo, já houve uma grande mudança. Os indicadores de governança cresceram ainda mais, né? Os indicadores sociais tomaram conta, praticamente, de todos os objetivos do milênio. E houve apenas alguns poucos indicadores econômicos e ainda menos ainda ambientais. A gente vê aqui no nosso gráfico de pizza como que diminuiu o ambiental e o econômico e cresceu grande a agenda social. Esse crescimento da questão social, a gente já vê isso, assim, de 1972, a Conferência de Estocolmo, a questão ambiental estava muito forte. Na agenda 21, a gente já vê que começa a aumentar a questão social nos objetivos do milênio. Eles praticamente, né, fazem a maior parte das metas que foram escolhidas. Depois, conforme foi avançando na discussão dos objetivos do milênio e começou a discussão para criar os novos objetivos a partir de 2015, a ONU criou uma comissão para fazer uma primeira proposta de indicadores e essa comissão ela fez essa proposta de que deveria ter uma distribuição igualitária, mais ou menos igualitária dos indicadores, né, ambientais, sociais e econômicos. Só que depois, né, que teve essa primeira proposta, aí entrou a parte de consulta, né, consulta pública, de discussões públicas, de debates. E aí, conforme foi avançando essas discussões, o que chegou em acordo em 2015 foram esses aqui. E aí houve uma diminuição dentro da proposta e o que foi efetivado de indicadores de meio ambiente, né, e ampliou-se os indicadores sociais. a gente vê, né, o que eu queria mostrar um pouco nisso é como que os indicadores sociais começaram a ter uma importância cada vez maior nesses objetivos. Para o objetivo do milênio, para os objetivos de desenvolvimento sustentável, cresceu ainda, podemos ver que cresceu a quantidade de 39% para 47%, né, e isso, lógico, nem todo mundo achou isso bom. Alguns autores, eles ficaram com medo de, começaram a criticar tanto os objetivos do milênio quanto o desenvolvimento sustentável, que a discussão dos objetivos de desenvolvimento sustentável estava perdendo o foco nas questões de meio ambiente. ou seja, no início, as discussões iniciais sobre a questão dos recursos naturais, dos limites do crescimento, dos impactos da degradação do meio ambiente na qualidade de vida das pessoas, isso estava sendo cada vez menos discutido e estava cada vez mais sendo discutido o que seria o monitoramento socioeconômico de indicadores convencional e não dentro da perspectiva original do desenvolvimento sustentável. esse ponto dos questionamentos. Agora, por outro ponto de vista, e eu acho que isso a gente pode ressaltar também, essa ampliação do conceito de desenvolvimento sustentável, embora ele, cada vez que você amplia, ele vai se tornando mais vago, porque fica aquela coisa todo mundo quer o desenvolvimento sustentável, mas o que é isso? É uma coisa muito ampla que a gente não consegue nem enxergar de uma vez só e transmitir facilmente para as pessoas. Isso é um problema, e bate um pouco com a ideia de alguns autores que falam do desenvolvimento sustentável como ideologia de um conceito vago. Agora, por outro lado, também, essa ampliação do grupo de pessoas que estão discutindo o desenvolvimento sustentável é algo muito interessante, porque antes, em vez de ficar restrito a um grupo de ambientalistas, de ecologistas, por exemplo, vários grupos de políticas públicas, como de educação, de saúde, de assistência social, que antes não usavam o conceito de desenvolvimento sustentável, começam a se interessar por esse conceito, a pensar nessa ideia das gerações presentes, da continuidade para as gerações futuras, e, com isso, o desenvolvimento sustentável passa a ser cada vez mais discutido na sociedade como um todo, na ONU como um todo e não em grupos específicos. Então, tem esse lado também de abertura e de maior importância para o conceito de desenvolvimento sustentável também. A gente pode pensar que tem pessoas que apoiaram essa abertura, pessoas que criticaram, pessoas que ficaram um pouco preocupadas, mas esse foi um pouco o caminho que aconteceu desse balanceamento entre as dimensões do desenvolvimento sustentável e como elas aparecem nos indicadores. Então, de 2002 a 2015, os objetivos de desenvolvimento do milênio eram esses, acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexo e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida em respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, questão do emprego e do crescimento econômico. Dentro de cada um desses objetivos tinha um, dois, no máximo três indicadores com metas claras e cada país ia tentando, na medida do possível, atingir a sua meta, que tinha sido estipulada. Metas para os países em desenvolvimento, países desenvolvidos, cada um tentando ir na medida do possível e fazendo os seus esforços. Essa que era um pouco isso, criar uma articulação para atingir esses objetivos, que eram considerados prioritários na virada do milênio. Em 2015, quando teve o relatório do que já aconteceu, quem conseguiu atingir, quanto conseguiu, existe uma tendência geral de melhoria em todos os objetivos sociais, que eram a maior parte dos objetivos. O Brasil atingiu sete objetivos sociais, o único que ele não conseguiu pegar por pouco foi da mortalidade materna, que melhorou um pouquinho, mas não dentro do nível que tinha sido, que ficou colocado como objetivo, mas houve problemas nos objetivos relacionados ao meio ambiente, tanto no Brasil quanto em vários outros países do mundo, de uma maneira geral. Os objetivos sociais cresceram, alguns atingiram as metas, outros não. Já os objetivos relacionados ao meio ambiente, alguns cresceram alguma coisa, outros diminuíram, e aí tem toda uma nuance de interpretação, que é um pouco que eu gostaria de focar ao longo da nossa aula. Porque se a gente olhar só os indicadores econômicos, eles crescem muito. Os sociais, mais timidamente, mas eles vão ter uma tendência de crescimento. Agora, nos indicadores de meio ambiente, aí tem todo um problema de falta de dados, de escolha, se vai escolher um ou outro, o que isso representa, e está melhorando, está piorando. Isso começou a criar um certo desconforto em relação a esses indicadores. Eu vou dar um pouco mais de foco neles ao longo da nossa aula de hoje também. Então, um dos objetivos era de diminuir as emissões de gases do efeito estufa para tentar combater o aquecimento global. Nós vemos nos gráficos, que nos países desenvolvidos teve uma leve diminuição das emissões, mas nos países em desenvolvimento e a média global houve um grande aumento no aumento das emissões, principalmente devido ao desenvolvimento econômico nos países emergentes, como China, Brasil, Índia, Rússia. Já o Brasil teve uma posição um pouco diferenciada, porque eles são um dos donos que diminuam dos países em desenvolvimento, que diminuiu as emissões por causa da redução do desmatamento na Amazônia, que estava em um ritmo acelerado antes da virada do milênio, depois da virada do milênio, diminuiu e era a principal fonte de emissão de gases de aquecimento global do Brasil. Então, o Brasil teve um resultado um pouco diferente, bem contrastante em relação aos outros países, principalmente os países em desenvolvimento. Outro indicador era o de consumo de substâncias que reduzem o ozônio e nós vemos que realmente teve uma diminuição tanto na linha azul que seria nas regiões desenvolvidas que quase acabou o consumo, nos países, como uma média geral incluindo os países em desenvolvimento, também teve uma redução e hoje tem um pouquinho só. Isso normalmente é sempre colocado como um caso de sucesso dos acordos internacionais, que houve esse acordo de parar de usar substâncias que não são boas para a camada de ozônio e houve essa substituição das tecnologias para conseguir isso. Claro que também a gente pode pensar, tudo bem, eles escolheram esse indicador porque na verdade até a virada do milênio ele já estava em redução. Então é sempre bom você mostrar um caso que está melhorando, que tem uma tendência de melhora e ele continuou dentro dessa tendência de melhora. Pode pensar assim, por que se escolheu? Para mostrar algo que pelo menos melhorou também. A gente poderia pensar nisso. Um que não melhorou foi os estoques de pesca. A gente vê aqui que de 1970 até 2013 um pouco foi monitorado por esse relatório principalmente depois chegando no fim do século passado houve começou até um decrescimento na quantidade de pesca disponível nos oceanos das capturas de peixe começaram a diminuir justamente porque o que acontece na linha vermelha é que mostra que as reservas de peixe só foram diminuindo cada vez mais até chegar em um ponto que não consegue repor o que você pesca e aí a captura de peixe começa a diminuir. Então isso é algo que é preocupante e que afeta diretamente a vida de muitas pessoas que dependem da pesca. É um item de alimentação muito relevante no mundo inteiro. outro indicador é as áreas terrestres protegidas e esse indicador aumentou no mundo inteiro. a gente vê assim que principalmente ele aumentou até relativamente mais nos países em desenvolvimento que a gente vê aqui que eles passaram a ter uma área protegida maior do que os países desenvolvidos. Também o que na verdade não é tão difícil de pensar pensando que existe mais vegetação nativa nos países em desenvolvimento então você tem mais área que você consegue proteger e criar unidades de conservação maiores por exemplo. mas aí vem essa questão por que será que foi escolhido esse indicador de áreas protegidas e não por exemplo a porcentagem de vegetação nativa ou desmatamento? Você consegue pensar refletir um pouquinho? Escolheu esse e não esses outros dois que eu estou sugerindo para vocês? Se você pensar criar uma área protegida você sempre está aumentando e a tendência é sempre você proteger mais áreas você cria um decreto cria uma lei dificilmente a gente tem uma redução nas áreas protegidas então você já escolhe um indicador sabendo que ele tem uma tendência de crescimento e que dificilmente ele vai reduzir e aí você já sabe que no final do seu relatório em 2015 você vai poder mostrar um crescimento é lógico que tem a meta então não é simplesmente o crescimento mas o crescimento dentro da meta que foi estipulado mas justamente para escolher as metas normalmente os países eles olham a sua tendência temporal e escolhem uma meta compatível com a sua tendência também agora se escolhesse a vegetação nativa ou o desmatamento o que a gente veria um decrescimento da vegetação nativa um aumento do desmatamento fora das áreas protegidas e aí pegaria mal um relatório mostrando um indicador que só está piorando cada vez mais outro indicador é o da população com estrutura de saneamento melhorada e aí quando a gente fala saneamento melhorada eles usaram como indicador principal o acesso a o esgotamento sanitário ou seja o esgoto que está saindo da residência está sendo canalizado e as pessoas não estão tendo contato direto com o esgoto a céu aberto nós vemos que ele melhorou em todo o mundo mas em algumas regiões do mundo como a África subsaariana a Oceania e o sul da Ásia ele não atingiu as metas ficou longe das metas a Oceania cresceu muito pouco e mas ele melhorou no mundo inteiro a gente pode pensar que a América Latina ela melhorou bastante mas não chegou na meta que foi estipulada e o mundo como um todo no final não chegou na meta principalmente devido aos países em desenvolvimento melhoraram bastante mas não chegaram no que estava proposto como adequado e lógico esse esse melhoria no esgotamento sanitário ela vai refletir diretamente nos indicadores de saúde é uma das principais fontes de contaminação de doença e que você investe nisso você ganha em melhoria na expectativa de vida do país diretamente mas aí eu vou entrar numa outra pergunta pra vocês pra gente fazer uma outra reflexão por que se escolheu esgotamento sanitário e não tratamento de esgoto como indicador né então se você quiser dar uma pausada pausar um pouquinho fazer uma refletir um pouquinho anotar um pouquinho é por que será bom vamos pensar primeiro que para um país que está em desenvolvimento né geralmente ele se investe primeiro no esgotamento sanitário não no tratamento que às vezes é visto quase como um luxo porque o custo é muito mais caro né e além disso a escolha do indicador ele reflete um pouco o que você considera importante né então se você pensar você está tirando o contato com esgotamento sanitário você está tirando o contato das pessoas direto com esgoto mas esse esgoto depois que ele sair da cidade ele vai cair direto no rio e o rio vai continuar poluído na verdade o impacto ambiental é até maior porque tem o esgotamento sanitário ele chega no rio de uma maneira difusa aos pouquinhos mas com o esgotamento sanitário ele é todo canalizado e chega aquele tantão de esgoto de uma vez no rio e aí a capacidade dos seres vivos de lidar com essa quantidade tão grande que chega de esgoto é menor e o impacto ambiental nos demais seres vivos é maior e a gente pensa nessa questão assim esgotamento sanitário resolve grande parte do problema para o ser humano a não ser que tenha uma outra cidade logo abaixo da cidade que jogou o esgoto mas mesmo assim a cidade que está abaixo ela tenta por exemplo canalizar os seus rios tirar o máximo evitar o máximo de contato da população com o rio que está poluído mas você não valoriza o que a gente poderia chamar de uma ética ecocêntrica você piora a situação até não melhora e até piora um pouco a situação dos demais seres vivos para os ecossistemas aquáticos principalmente então é um pouco o que eu falei a escolha do indicador mostra o que você acha mais relevante o que foi escolhido como mais relevante em cada momento e lógico a gente pode analisar de uma maneira crítica questionar também relacionado a isso também bom mostrei para vocês alguns indicadores que foram um pouco mais polêmicos relacionados aos objetivos do milênio eu não entrei tanto nos que tiveram uma melhoria direta foram principalmente sociais e aí a gente entra na atualização para 2015 e criamos novos objetivos para a agenda da ONU dos países até 2030 o que a gente vê que aumentou o número de objetivos agora são 17 e dentre esses 17 dentro deles eles têm uma quantidade muito maior de indicadores podemos falar assim mais de 100 indicadores né se fosse juntar todos e bom então quais são esses né erradicação da pobreza da fome saúde de qualidade educação escolar equidade de gênero essa água potável energia limpa tem questão de cidades tem mecanismos de implementação de governantes que a gente já falou né que são importantes vida da terra vida na água ação relacionada a mudança climática paz e justiça né para evitar a guerra e ter acesso aos direitos enfim redução das desigualdades sociais então foram vários itens né houve algumas críticas relacionadas a a essa atualização de 2015 primeiro essa ampliação dos objetivos de indicadores muito muitos críticos né colocaram que com isso perderia o foco de quais são as prioridades entre centenas de indicadores quais que você vai esforçar criar políticas públicas para conseguir resolver né outras questões aqui os objetivos eles foram bem mais vagos do que os objetivos do milênio então muitas vezes acabar com a pobreza de uma maneira geral né e não não foram criados né de maneira efetiva essas metas é tão claras assim para cada objetivo quanto em 2002 que os pais sentiam-se até de um certo ponto de vista né pressionados tentar atingir esses indicadores e bom tem toda a discussão que eu falei para vocês né da ampliação dos critérios ambientais para critérios sociais que começaram a ficar cada vez mais amplos né dentro dessa agenda também fazendo uma vinculação com os conceitos de sustentabilidade que nós vimos na aula anterior eu tinha mostrado para vocês aquele gráfico da sustentabilidade forte né que a gente tem a biosfera a sociedade dentro da biosfera e a economia dentro da sociedade né e nós podemos fazer isso essa reflexão usando os indicadores de desenvolvimento sustentável nós temos alguns indicadores né relacionados à biosfera como questão de vida na terra vida na água acesso à água é a questão climática né depois nós temos indicadores sociais de gênero de educação de e da justiça dos direitos humanos de uma maneira geral de erradicação da fome dos direitos humanos básicos e nós temos também os indicadores econômicos né que eles são também relevantes né para conseguir se tornar economicamente viável e manter a proposta de crescimento econômico que continuou sendo né parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável e no fim na parte central a gente tem né a cooperação para atingir esses indicadores que seriam as formas de implementação de governança né lembrando que a ideia da sustentabilidade forte é que se a biosfera tiver com uma má qualidade ela vai afetar a sociedade e vai afetar a economia se não acontecer de uma maneira imediata pelo menos ao longo das gerações a tendência seria que isso acontece né a gente teve toda aquela discussão sobre o colapso pela ausência de recursos naturais o problema da influência da poluição e nos desastres naturais na sociedade na economia então nós podemos usar essa perspectiva da sustentabilidade forte dentro dessa perspectiva de indicadores também né não precisa ser os indicadores isolados e meio que compensando uns aos outros né que era a ideia da sustentabilidade fraca né também então dentro da vida nas águas por exemplo um dos índices que eu já mostrei pra vocês na parte dos objetivos do milenio que continua sendo usado são os estoques pesqueiros e até 2020 a última atualização eles continuam decrescendo né então a gente já discutiu isso que é um indicador que continua decrescendo eu vou focar um pouquinho mais com você gente dentro desses indicadores ambientais porque os sociais e os econômicos vai ser o que eu já falei pra vocês tendência de crescimento crescimento no econômico tendência de crescimento um pouco mais tímido no social né mas menos né desigualdade que é sempre um problema entre os indicadores sociais mas o dentro dos indicadores ambientais é onde parece ter o grande problema da gente ver as coisas não evoluindo da maneira como nós gostaríamos que ocorresse né dentro do monitoramento de indicadores dentro da vida nas águas a gente ainda tem por exemplo as áreas mortas marinhas áreas que a gente chama de eutrofização que vem tanto esgoto nos rios que vem pelo continente quando eles chegam no mar esse esgoto cai na foz do rio né no mar e aquela área na foz do rio ela 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 começa a ter assim um crescimento de águas também não só esgoto mas também fertilizantes agrícolas né e começa a ter um crescimento de águas que leva a um baixo nível de oxigênio e aí você mata praticamente toda a vida que existia naquela foz é principalmente né a costa leste dos Estados Unidos e também a costa norte do da Europa é onde estão as maiores áreas mortas né nas foz dos rios mas nós temos também ao longo de os litorais do mundo inteiro principalmente nas maiores cidades e diversos aqui no Brasil já também principalmente nas maiores cidades litorâneas é na questão das áreas protegidas né marinhas também segue aquele mesmo esquema que a gente falou das áreas protegidas no mundo mas na marinha eles pegam atualmente 7,4% do oceano principalmente na oceania que nós vemos aqui o Brasil tem um pouquinho a gente tem Fernando de Noronha né e algumas outras ilhas também é e é um indicador também né e que vai crescendo bem devagarzinho mas também é tá crescendo justamente por essa ideia de que tá crescendo as áreas protegidas dificilmente elas diminuem mas será que tá sendo suficiente para manter o estoque pesqueiro né que é o principal motivo de criação dessas áreas ter uma área que os peixes podem se reproduzir a gente tá vendo que ainda não é suficiente né que os estoques pesqueiros continuam descendo é um dos indicadores agora que for incluído é a porcentagem de florestas na área terrestre ou seja não é só as unidades de conservação né que continuam sendo monitoradas mas incluiu-se esse indicador da porcentagem de florestas na área terrestre nós vemos né que no Brasil de 1990 pra cá teve uma tendência de queda na porcentagem de florestas depois de 2010 desacelerou um pouquinho mas a gente vê que ainda tem uma tendência de queda o Brasil ainda tem mais florestas do que o restante do mundo percentualmente e tem mas existe também uma tendência leve de queda de 33% até 31% né no mundo ao longo desses últimos 30 anos então continua uma tendência de decrescimento desse indicador e eu venho com uma outra pergunta por que será que escolhe um indicador de porcentagem de florestas na área terrestre e não por exemplo de ecossistemas nativos né por que não inclui os ecossistemas nativos não florestais nos indicadores né você poderia pensar um pouco nisso por que não bom é um dos motivos é a facilidade de monitoramento porque hoje em dia esses indicadores são principalmente monitorados por satélite e pra monitorar floresta é relativamente fácil na hora que você desmata uma floresta e aquele buracão muda de cor né do verde escuro da floresta pra pra uma área de solo exposto ou de grama né de pastagem então fica fácil de ver onde que desmatou e por outro lado os ecossistemas não florestais eles são mais difíceis de monitorar é por exemplo é difícil de saber por exemplo uma área de campo se é uma área de campo nativo natural ou se é uma área de campo por ser pastagem ou a diferenciação entre essas plantas de pequeno porte né a agricultura é savana como cerrado é como fazer essa diferenciação e isso cria uma certa incerteza no monitoramento das florestas mas também nós podemos pensar é nas escolhas do que é importante também normalmente existe todo um foco pra proteger a floresta amazônica mata atlântica né cria esses indicadores assim pra o que a sociedade quer da prioridade enquanto isso é de uma maneira pouco visível pra maioria das pessoas esses ecossistemas não florestais eles vão dando cada vez mais lugar à agricultura a gente vê a expansão da agricultura brasileira nas áreas de cerrado por exemplo e não só no Brasil mas no mundo inteiro a gente vê a agricultura avançando sobre as áreas de savana sobre as áreas de campo né as pastagens avançando sobre as áreas de campo que ainda são nativas né e degradando essas pastagens nativas e isso acaba não sendo monitorado quando não é monitorado né acaba não sendo também protegido tão protegido pelas políticas públicas também é uma escolha o que você escolhe pra monitorar o que você dá prioridade o que você não monitora você dá menos prioridade e vai piorando cada vez mais porque não é medido né e assim hoje em dia com os avanços na área de censuramento remoto daria tá pra pelo menos assim com menos certeza mas a gente ainda tem um indicador de degradação ou de desmatamento dos ecossistemas nativos mas não foi escolhido como indicador né dentro do dentro dos objetivos né do desenvolvimento sustentável dos ODS é outro indicador é a porcentagem de áreas de importante biodiversidade que estão protegidas então existe uma um estudo né normalmente feito pela a UCN que é uma ONG que e outras entidades ambientalistas pra mostrar áreas que são relevantes pra proteção da biodiversidade no mundo e aí cria esse indicador de quantas dessas áreas que são relevantes que estão realmente protegidas e como que isso tá mudando ao longo do tempo a gente vê que tem um crescimento eu coloquei a linha a de cima é a do Brasil a de baixa média da média do mundo são das áreas importantes identificadas no Brasil quantas são protegidas né pouco acima de 40% mas a gente vê que houve uma aceleração de 2000 a 2010 mas que agora tá meio que estagnando e não tá aumentando mais né tá chegando num platô tanto no Brasil quanto no mundo e o mundo que tava a média mundial que tava abaixo da do Brasil agora como é que tá chegando no Brasil não tá mesmo durante o período de 2000 a 2010 o Brasil não criou essas áreas de conservação né pra proteger essas áreas importantes na mesma velocidade do restante do mundo né e bom e aí a gente vê uma outra questão também por que que não foi escolhido porcentagem de área protegida em relação a área total de terra como era né nos objetivos de desenvolvimento do milênio e bom esse é um ponto de vista que existem diversos pontos de vista pra justificar essa escolha primeiro nem toda área de terra pode ser importante então você meio que prioriza aquela mais importante isso é um motivo pra escolha né mas por outro lado nós também podemos pensar situação seguinte que o maior parte dessas áreas importantes de biodiversidade hoje elas estão nos países em desenvolvimento porque nos países desenvolvidos grande parte dessas áreas já foram desmatadas nos séculos passados já nem existem mais né então por exemplo na Europa são poucas áreas que são importantes e aí é muito fácil o governo chegar lá e proteger aquelas poucas áreas quando a gente pega por exemplo o Brasil da Amazônia inteira você consegue o governo consegue proteger algumas áreas pra criar uma unidade de conservação pra Amazônia inteira ia ficar mais pesado né uma área bastante grande e aí quando a gente vê isso o mapa né desse indicador a gente vê por exemplo que aumentou por exemplo certos países da Europa tem uma porcentagem muito grande dessas áreas dessas áreas importantes que estão sendo protegidas mas na verdade são áreas muito pequenininhas que é o que sobrou lá nesses países né mas a gente também tem na África né alguns países que estão conseguindo que criaram várias áreas de conservação e por exemplo o Brasil está no meio do caminho né por volta de 40 um pouquinho acima de 40 a gente vê um indicador né se fosse em relação à área provavelmente esse mapa seria bastante diferente é outra nós vimos né agora as áreas de proteção marinhas terrestres e tem também as de água doce que por exemplo se proteger áreas alagadas sistemas de lagos né e nós vemos que nesse espectro o Brasil está muito mais atrasado em relação ao restante do mundo enquanto houve um crescimento ao redor no mundo inteiro o Brasil praticamente seguiu estagnado e abaixo né da porcentagem existente no mundo a gente vê assim que isso não faz tanto parte da agenda brasileira mas nós temos sistemas aquáticos de água doce muito importante nós temos o Pantanal no Brasil temos a Lagoa dos Patos no sul do Brasil também na Amazônia nós temos diversos ecossistemas né alagados também de florestas de inundação e mas não tem uma prioridade tão grande não tem tido uma prioridade tão grande no Brasil de proteger essas áreas que a gente chamava de áreas úmidas né e isso é uma coisa que o Brasil está atrasado em relação ao restante do mundo bom fechando um pouco essa questão das áreas protegidas aqui eu coloquei um mapa das áreas protegidas de proteção integral ou seja aquelas que realmente seria proibido desmatar proibido intervir tem tantas verdes que são nos continentes quanto as azuis que são nos as marinhas né e só aquelas onde você realmente não pode fazer nada sejam totalmente protegidas né e a gente consegue ter um pouco de ideia por exemplo como que na Europa tem muito pouco né porque sobrou muita pouca coisa lá nos Estados Unidos a área mais urbanizada a Costa Leste também tem praticamente nada mas na parte menos ocupada né e vemos até grandes extensões de desertos como o Saara tem poucas áreas protegidas também e no Oriente Médio de uma maneira geral no no sul da Ásia também muito poucas áreas protegidas e e que é é uma dificuldade né quando a gente quando a gente vê essa distribuição desigual né também porque restou poucas coisas ou porque tem uma preocupação de não proibir o desenvolvimento e ocupação nessa em certas regiões do mundo que já tem muita gente que tem uma grande população também então são os desafios que nós temos em relação às áreas protegidas é em relação à vida na Terra um outro índice também que é muito utilizado é esse índice da lista vermelha de espécies de extinção que é sabendo assim qual que é a porcentagem né das espécies que estão em um é em uma situação não é exatamente a porcentagem mas dá pra pensar assim quanto maior esse índice mais protegido são as espécies quanto menor mais preocupante está a situação das espécies né nós vemos que o as áreas que estão em em claro são as áreas onde tem menos preocupação e as áreas que estão mais escuras onde tem maior preocupação e o Brasil né está relativamente próximo do 1 do menos preocupante nós colocamos ao longo do tempo né nós vemos assim que tem uma queda ao longo do tempo no mundo enquanto no Brasil ela se mantém esse índice ele também era utilizado nos objetivos do milênio tá mas eu coloquei ele aqui agora nessa hora mas já tinha esse decrescimento né de 2000 a 2015 e a gente continua nessa tendência de decrescimento no mundo e leve decrescimento no Brasil né e quando a gente divide entre diferentes classes de animais com o conhecimento que ainda existe né a gente consegue ver que na verdade esse decrescimento ele está muito focado em em algumas grupos de animais né por exemplo os principais são os corais e a gente tem tá tendo a morte né dos recifes de corais devido às mudanças climáticas e à poluição então as espécies de corais diversas estão se extinguindo e eles estão numa situação muito preocupante as classes de pássaros mamíferos e anfíbrios tem um leve decrescimento ao longo do tempo mas tem alguns grupos específicos por exemplo de plantas como a cicadófita e elas já estão numa situação muito crítica e tá também caindo bastante e tem alguns grupos né como répteis coníferas peixes peixes libelos tubarões onde a gente só não tem um monitoramento ao longo do tempo a gente teve avaliações pontuais só pra saber qual que é o nível de criticidade que elas estão naquele momento mas ainda não tem recursos suficientes não tem pesquisa suficiente pra conseguir saber se tá aumentando ou tá piorando existe um nível de incerteza né pra diversos grupos de animais existem sim diversos grupos de animais que nós não conhecemos quase nada das espécies ao longo que existem no mundo né principalmente por exemplo insetos moluscos e que muitas vezes eles podem estar se extinguindo e nós nem sabemos que eles existem por exemplo vou dar um exemplo da cicadófita elas são essas plantas bonitinhas que muitos de vocês já devem ter visto em jardins tem esse cone que sobe não esse tronco que sobe depois as folhinhas assim aí todo mundo fala mas a gente vê tanto nos jardins como é que elas estão em extinção bom a grande causa de extinção nos ambientes naturais é justamente a coleta a exploração a retirada do ambiente natural pra vender como espécie ornamental e muitas dessas cicadófitas elas existiam em ilhas e eram espécies endêmicas que só existiam naquelas ilhas e o pessoal chegou lá coletou todas as cicadófitas e muitas delas se extinguiram outras nós vemos nos jardins mas nós não vemos mais nos ambientes naturais só pra dar um exemplo pra vocês relacionado a isso bom eu mostrei pra vocês alguns dos indicadores existe um site o SG que dá um índice geral dos objetivos de desenvolvimento sustentável que ele é financiado pela ONU é mantido por um grupo de pesquisadores e aí pega todos não só os de meio ambiente como eu mostrei pra vocês que eu dei um pouco mais de foco mas inclusive os sociais os econômicos e ele mostra um índice quanto por cento de alcance dos ODS estão sendo atingidos por aquele país e nós conseguimos ver que os países mais ricos principalmente na Europa os países que tem maior organização e maior índice de desenvolvimento humano também eles são mais próximos acima de 80% de alcançar os objetivos dos ODS os piores estão os países mais pobres da África Subsaariana e nós vemos lembra um pouco um mapa do PIB do produto interno bruto ou da renda per capita os países mais pobres estão mais longe de conseguir atingir e os países mais ricos estão mais próximos de conseguir atingir os objetivos o Brasil está aí no meio do caminho também uma coisa interessante desse índice é que ele não pega só o que está acontecendo no país mas ele faz um ajuste baseado no impacto que esse país está causando nos outros países também é o que a gente chama de transbordamento efeito de transbordamento e eles calculam isso por exemplo se o país está importando muitos recursos naturais ele está causando uma depleção dos recursos naturais nos outros países pode estar causando impacto ambiental nos outros países então a gente vê por exemplo os países que estão mais claros são esses países que estão causando maior transbordamento Europa América do Norte Oceania Austrália também eles estão causando impacto ambiental em outros países e aí criam um ajuste quanto a gente vê um valor aqui por exemplo se o valor aqui está por exemplo 50% significa que do atingimento dos índices tem um debate de 50% nesse valor porque está causando impacto nos outros países do mundo e mesmo assim os países da Europa ainda estão conseguindo atingir mesmo com esse rebate os objetivos de desenvolvimento sustentável a gente vê que esse é um gráfico mostrando o efeito de transbordamento e o PIB per capita onde a gente vê que existe uma relação quanto maior o PIB per capita do país mais impacto ele causa em outros países e a gente vê por exemplo a Suíça por exemplo o efeito do transbordamento meio que faz com que a sustentabilidade dela decresça para 30% do valor que seria calculado se ela se contasse só os indicadores internos do país mas aí se você vê esse impacto da Suíça nos outros países então você diminui em 30% o atingimento os índices que ela consegue atingir mas mesmo assim ela consegue atingir bem melhor do que por exemplo os países da África que não causam impacto nos outros mas também não conseguem avançar nos seus índices também a maioria dos países africanos principalmente África subsaariana estão aqui embaixo os países europeus estão muito aqui e a gente tem outros países Singapura Catar existe uma certa diversidade alguns que causam mais transbordamento em relação ao PIB outros que causam menos e isso vai depender das políticas internas dos países que seriam economicamente mais sustentáveis ou não do que outros como que está o Brasil nesse índice? o Brasil dos 165 países ele está em posição 61 se nós pudéssemos dentro da parte regional da América Latina ele estaria por volta de 71% ele não é os o 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 A gente está na situação muito pior do que o Brasil hoje, mas ainda também daria para o Brasil melhorar bastante também. Dentro desse monitoramento dos índices do ODS, a gente tem esse gráfico de estrela de em que medida o Brasil está atingindo cada um dos ODS. E a gente vê que alguns dos índices do Brasil, dentro das metas que foram propostas, o Brasil estaria caminhando para atingir esses valores atualizados de 2021. E, por exemplo, a erradicação da pobreza, energia limpa e renovável por um fato do Brasil ter muita energia hidroelétrica, que é considerada por esse indicador como renovável. O 13 também, que é a ação contra a mudança do clima pelo fato de ter diminuído o desmatamento da Amazônia. São áreas onde o Brasil tem conseguido atingir as metas que foram estipuladas. Mas, por exemplo, esse aqui, o DEF, que é a desigualdade, a gente vê que é onde o Brasil está muito pior e talvez não vai conseguir atingir as metas estipuladas. E nós vamos ter questões no meio do caminho também. Inovação, trabalho, saúde e bem-estar. São coisas que o Brasil está no meio do caminho, meio patinando, aumentando aos pouquinhos também. E aí cada país vai ter o seu perfil também. Do que ele está conseguindo atingir e do que ele não está conseguindo. Esse site que eu coloquei aqui para vocês, SDG Index, dá para fazer a pesquisa para cada um dos países também. E também tem o nosso quadro das tendências dos indicadores no Brasil. A tendência e a situação como está. Então, a cor que está colocada cada um desses quadradinhos mostra como está a situação de atingir. Então, o verde seriam os objetivos que já foram atingidos. O amarelo, que ainda tem desafios para atingir. Os beiges, maior. E o vermelho aí está um grande desafio, que provavelmente não vai conseguir atingir. E a setinha mostra a tendência. Os indicadores estão melhorando? E está o verdinho para cima. Está melhorando só um pouquinho? Aí vai na diagonal. Está estagnado? Então, não está conseguindo nem melhorar. Então, fica na horizontal. E alguns que têm uma bolinha, significa que não estão conseguindo nem levantar os dados para saber se está conseguindo atingir. E, por exemplo, no Brasil faz muito tempo que a gente não faz o censo. A gente não sabe como está a nossa desigualdade, por exemplo. É uma coisa básica para a gente ver como se a gente vai conseguir atingir esse objetivo. E nós vemos que muitos dos indicadores relacionados às questões ambientais, por exemplo, vida na terra, vida na água, tem um grande desafio e está estagnado. Então, provavelmente não vai conseguir atender. Mudança climática, eu já falei que era a questão do desmatamento. Acesso à água potável de qualidade, a gente tem avançado em relação a ela, né? Mas tem outros que a gente não está tão bem assim. E é lógico que isso muda ao longo do tempo, né? A gente está saindo de um período de crise no Brasil, então, questões econômicas ainda estão pesando e dificultando o crescimento social. Se de repente, né, ter um período de crescimento econômico, pode mudar esses índices. E talvez o ambiental vai começar a cair, por exemplo, né? Então, esse tipo de quadro de indicadores também tem para cada um dos países e que pode ser monitorado também. E para o mundo como um todo. Um outro ponto que eu acho relevante conversar com vocês, inclusive vocês devem ter visto nos textos de leitura, é essa questão da competição entre os ODSs. É o que a gente chama de trade-offs. Por exemplo, se um país tem uma opção de instalar mais empreendimentos, criar crescimento econômico, né? Indústria, mineração, hidrelétrica. Ele vai conseguir melhoria nos indicadores econômicos sociais e tem ODSs ligados a isso. Mas, provavelmente, por causa dos impactos ambientais, vai gerar uma piora nos indicadores ambientais. Vai ter uma tendência, por exemplo, de desmatamento, de poluição, né? E essa medição, assim, de quais melhoram, quais que pioram, né? É algo que vai rebater nas escolhas do país. De como ele vai priorizar os indicadores econômicos sociais, não vai priorizar os indicadores ambientais. Bom, o que nós estamos vendo nos indicadores? É isso que está acontecendo, né? Os indicadores econômicos sociais crescendo, os indicadores ambientais decrescendo. Então, esse é um dos problemas que foram detectados, por exemplo, quando fazem estudos de simulação, né? Mostrando ao longo do tempo, ou entre os países, como que esses países que estão crescendo mais estão aumentando seu impacto ambiental. Existe toda uma tendência, estudos comprovando isso. Mas, o que está sendo colocado como alternativo? Existem certos investimentos, como em educação, saúde, tecnologias e ecoeficientes, que eles melhoram a eficiência produtiva, em vez de o crescimento econômico. Em crescimento, a gente fala, né? Mais produção, mais indústria, né? E mais consumo de recursos, mais poluição também. E aí, esses investimentos, eles trariam melhoria nos indicadores, tanto econômicos quanto sociais, e eles não piorariam os indicadores ambientais. A maioria dos modelos, dos monitoramentos que estão sendo feitos, estão indicando isso. Quanto mais você investe em educação, saúde, em tecnologia e ecoeficiente, você tem um crescimento econômico, social, e, assim, não que melhora o meio ambiente, mas pelo menos não piora, né? É o que tem mostrado esses estudos. Tentando trazer mais elementos para convencer os países a investir mais em educação, saúde, em tecnologia e ecoeficiente, como algo que seria positivo para conseguir ter um atingimento mais balanceado, mais geral, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Não aconteceu o que aconteceu com os objetivos de desenvolvimento do milênio, né? Então, agora fechei um pouquinho, né? Os indicadores de desenvolvimento sustentável. Agora vou mostrar alguns alternativos, né? Que nós consideramos que seria interessante, importante de vocês entenderem, justamente para gerar uma reflexão para vocês. Um deles é o Living Planet Index, que ele é voltado para a biodiversidade dos animais vertebrados no planeta, porque os invertebrados a gente tem muito pouca informação. E ele mostra o declínio, né? Com a extinção das espécies em cada taxonomia e avalia também as incertezas, né? Pelo fato de que nós não conhecemos todos os seres vivos e nós não sabemos o que está acontecendo com todos eles, né? Então, separando por taxonomia, por exemplo, pássaros, mamíferos, peixes e répteis, é avaliado quais que são as principais causas para o declínio da biodiversidade e a gente vê que a maior causa é a degradação do habitat, ou seja, é o desmatamento, né? Para converter para a agricultura, para a urbanização, para a mineração e assim por diante. Ou seja, eles perdem o ambiente que eles viviam antes. Existe pura exploração também pela caça e principalmente no caso dos peixes pela pesca. Então, a gente vê aqui como para os peixes a questão da pesca é mais relevante do que a perda de habitat até. E os outros, né? Espécies invasoras, poluição, mudanças climáticas, são menos importantes, mas isso varia também para cada taxonomia, por exemplo. Os mamíferos, eles conseguem regular a sua temperatura interna. Então, para eles, eles conseguem se adaptar mais às mudanças climáticas. Mas os répteis e os anfíbios, não. Então, para as mudanças climáticas, eles vão ser mais impactados. Por exemplo, os peixes também não conseguem. Então, tem toda uma... Uma diferenciação, né? Do que cada grupo de seres vivos, cada taxonomia, enfrenta como desafio. E aqui nós vemos o índice, que é o Living Planet Index. Nós vemos que eles tomam como base 1970. Pensando assim, 1970 era ponto de base. Quanto que piorou? E aí nós vemos que de 1970 para 2016, piorou 68% a biodiversidade no mundo. Até 2016. Então, a gente vê que houve um declínio da questão da biodiversidade no mundo. E essa faixa gordinha é o nível de incerteza, porque pode estar um pouco para cima, pode estar um pouco para baixo. A gente não tem... A gente não sabe exatamente o nível, mas a gente sabe que está dentro desse nível. Então, a gente sabe com certeza que piorou, né? Mas pode ser que seja um pouquinho pior, um pouquinho melhor. Nós também podemos diferenciar por região do mundo. E aí nós vemos que, na verdade, onde teve piora percentual relativa ao que era antes, é aqui na América Latina. Considerado ao que era em 1970, foi onde teve a maior piora relativa, né? Por exemplo, na América do Norte e no norte da Europa e da Ásia, já não tinha mais tanta biodiversidade. Então, e os ecossistemas já não têm tanta biodiversidade assim. São poucas espécies por ecossistema, né? As florestas boreais, por exemplo. Então, as colíferas. Então, você não tem um declínio tão grande de biodiversidade nessas últimas décadas, né? Pelo menos. Mas nas regiões equatoriais e, principalmente, na América Latina, a gente tem uma degradação muito grande, né? Acontecendo. E que, pelo menos na América Latina e na África, não dá sinais de que vai... de que está chegando em um platô. Continua decrescendo. Outro sistema de indicadores que se tornou bastante popular, que teve uma difusão muito grande, é a dos limites planetários. Foi um estudo, né? Do Steven, que... Ele quantificou, assim, quanto que certos impactos ambientais estão ultrapassando os limites que o planeta consegue aguentar para manter o seu equilíbrio ecológico geral. E aí, os fluxos biogeoquímicos, ou seja, as emissões de fósforo e nitrogênio, elas já teriam aqui no vermelho, né? E teriam ultrapassado em muito já a capacidade do planeta de manter o seu equilíbrio em relação a essas emissões. Também a diversidade genética também teria ultrapassado do ponto de vista de que nós... Eu já mostrei... Acabei de mostrar para vocês, né? Está diminuindo a biodiversidade e está tendo mais espécies que estão desaparecendo do que aparecendo com mutações, né? Então, a gente está tendo um declínio da biodiversidade genética. E a mudança nos sistemas terrestres, como o desmatamento e também as mudanças climáticas que a gente vê aqui, eles estariam com uma tendência de aumento, mas ainda não teria atingido um limite que é tão perigoso quanto a questão da perda de espécies e das emissões de fósforos e de fósforo e nitrogênio. Além disso, teriam também alguns testos impactos que, na verdade, nós ainda não temos conhecimento para saber qual que é o impacto deles, né? Nós temos, por exemplo, os novos poluentes, que são poluentes que estão sendo emitidos, que nós nem sabemos qual que é o impacto na nossa saúde e muitas vezes nós não sabemos também como tratar e diminuir a poluição desses poluentes. Alguns exemplos que nós temos, por exemplo, na região mesmo metropolitana de São Paulo e no ABC Paulista, é, por exemplo, a contaminação por estrogênio dentro da água para o abastecimento humano. Por exemplo, as mulheres tomam pílula por planejamento familiar, controle, né? De não engravidar. E aí esse estrogênio extra, ele sai na urina e vai para os rios e nós não temos como, tecnologias para conseguir retirar esse estrogênio da água. E aí, principalmente, quando os... tanto os espécimes de seres vivos machos, inclusive os seres humanos, os homens, nem tanto as mulheres e as fêmeas, mas desenvolvem diversos problemas de saúde por causa disso. E nós temos também outros novos poluentes causados pela degradação dos plásticos e também nós ainda estamos começando a entender, né? Quais que são esses impactos na nossa saúde também. Outros que nós não sabemos, por exemplo, os aerossóis atmosféricos, né? A poeira na atmosfera que está aumentando e a gente não sabe o que isso vai causar no clima ou nos ambientes de uma maneira geral. E o que eu coloquei aqui também da diversidade funcional, que a gente sabe o que está diminuindo a diversidade genética. Mas muitas vezes, quando desaparece uma espécie de pássaro no ecossistema, por exemplo, um outro pássaro toma o lugar daquela função, né? Daquele pássaro que desapareceu. Uma outra espécie de pássaro toma o lugar do que aquela espécie que desapareceu e o ecossistema vai meio que funcionando, né? Mantendo um equilíbrio relativo. Mas pode acontecer que, de repente, tira uma espécie de um ecossistema que não tem nenhuma que consegue substituir. E aí, quando isso acontece, o ecossistema entra em colapso. Normalmente, assim, a gente não sabe exatamente quando que isso vai acontecer, que espécie vai ser essa. Às vezes, algumas grandes espécies, por exemplo, grandes mamíferos, né? Acredita-se que, quando você extingue eles, tem um impacto muito maior no ecossistema, porque você não tem outra espécie que vai substituir grandes predadores, por exemplo, né? Grandes fulminantes. Mas a gente não sabe quando que vai acontecer que a perda de diversidade genética vai, de repente, causar a perda de diversidade funcional e vai colapsar um ecossistema. Bom, lógico, existem possíveis críticas e simplificações nesse sistema. Por exemplo, ele mostra os indicadores de maneira separada, não mostra, claro, que, na verdade, um está influenciando o outro, né? Que o desmatamento está causando mudanças climáticas, que a diversidade genética, e isso vai diminuir a diversidade genética dos seres vivos que não conseguem se adaptar e assim por diante. Mas é uma maneira simplificada, mas fácil de mostrar, né? para as pessoas e tentar... e de ajudar a estabelecer prioridades sobre quais são as questões ambientais que são mais urgentes de serem tratadas e que, provavelmente, demanda... seria mais importante investir recursos para conseguir resolver esses problemas ambientais, né? Esse era o objetivo, né? desses autores quando eles propuseram isso. seguindo dentro desse caminho dos limites planetários, a Universidade de IAEU, eles colocaram o... criaram esse índice de performance ambiental, Environmental Performance Index, que ele coloca duas dimensões do desenvolvimento sustentável. Uma é a saúde ambiental, que seria a influência do ambiente na saúde humana, e a outra que seria a vitalidade ecossistêmica, que seria a influência de certos indicadores na saúde do ambiente. Então, a gente concilia aí uma visão antropocêntrica, né? Seria o quanto que os certos indicadores são influenciados na saúde, influenciam na saúde humana, e também uma visão ecocêntrica, né? Pensando na importância para os ecossistemas como um todo, não só para o ser humano, mas pensando, né? Que o ser humano vai depender da vitalidade ecossistêmica também, no final, dentro daquela ideia, né? De sustentabilidade forte. Então, os indicadores, eles foram... têm pesos diferentes para a saúde ambiental, por exemplo, com base no quanto que eles influenciam a expectativa de vida. Então, assim, em vez de dar o mesmo peso para todos os indicadores, igual tem lá nos SDGs, nos ADS, né? Que é o objetivo de desenvolvimento do milênio, desenvolvimento sustentável, dá mais prioridade para aqueles indicadores que influenciam mais, né? à saúde do ser humano e à mortalidade, né? Às taxas de mortalidade. Então, por exemplo, a qualidade do ar é um valor mais importante do que um pouco a qualidade da água e os metais pesados um pouquinho, por exemplo. E aí tem vários outros indicadores que mostram isso, né? A porcentagem de partículas, água potável, exposição, combustíveis sólidos domiciliares, né? Por causa dos países da África que as pessoas, né? Tem o seu fogãozinho a lenha, até na área rural brasileira ainda tem um pouco, né? E que isso, por isso a pessoa fica respirando fumaça, né? O tempo todo. Então, usam esses indicadores que, na verdade, eles não mostram tudo, todos os impactos ambientais, mas eles são, como a gente fala, próxias, né? Eles mostram, assim, certas tendências, por exemplo, se tem mais material particulado tem numa cidade é porque tem mais poluição de uma maneira geral lá também, né? Então, é... Normalmente, na escolha de indicadores, a gente sempre escolhe algo que é fácil de mensurar e que dá uma visão geral do que está acontecendo, né? Naquele aspecto. No de vitalidade ecossistêmica, aí eles são ponderados pela relevância nos limites planetários, que era aquele, né? Esse aqui que eu coloquei para vocês, ou seja, quais são os indicadores que são mais relevantes para manter o equilíbrio dos ecossistemas? E aí tem toda uma diferenciação nos pesos e vários indicadores que são mensurados. Bom, e aí, aqui a gente vê um índice para 2020, o valor para 2020, o eixo vertical é a vitalidade dos ecossistemas e o eixo horizontal é a saúde ambiental. E depois tem uma cor para cada região do mundo, né? E a gente vê, por exemplo, os países europeus estão numa situação melhor para ambos aqui e os países africanos normalmente numa situação pior e aqui a América Latina, né? A Ásia aqui no meio também. Então, pelas escolhas, né? Que foram feitas em relação a esses indicadores, o que é bastante discutido por esses autores em cada relatório é como que os países mais ricos estão conseguindo criar um ambiente melhor para as pessoas que vivem nele e manter também a viabilidade dos ecossistemas que ainda existem lá e enquanto que nos países mais pobres, né? As pessoas estão vivendo em um ambiente cada vez mais degradado ambientalmente e os ecossistemas estão perdendo a sua vitalidade ao longo do tempo. Então, se tornando cada vez mais desequilibrados. a gente vê, né? Isso dá pra ver nesse gráfico como que o índice de performance ambiental que é a junção desses dois eixos 40% daqui 60% de cá está muito relacionado ao PIB, né? Como que o PIB per capita faz aumentar o índice de performance ambiental dentro dessa metodologia que eles propuseram. E aí como que fica o gráfico dos países ter maior performance ambiental na América do Norte e Austrália a África e o Sul da Ásia na situação pior e os países pobres da Oceania e a América Latina numa situação intermediária e a Rússia também. O último indicador que eu queria conversar com vocês é o da pegada ecológica que volta e meia ele é veiculado em diversos lugares então vocês vão ter contato com ele em alguns lugares. mas eu coloquei essa figura da patada humana no planeta Terra o impacto do ser humano no planeta Terra e o conceito é mais ou menos esse mesmo. É nós pensarmos assim, para cada pessoa quanto diário ela precisa no planeta Terra para conseguir produzir os recursos que ela consome. e não então, por exemplo a pessoa precisa de madeira tem que ter uso de florestas precisa de produção de carne tem que ter pastagem de vegetais para comer de alimentos vegetais precisa de ter agricultura precisa ter uma área construída para morar precisa de uma área de pesca para comer peixe e inclui nessa pegada ecológica também a compensação de gases de efeito estufa ou seja, quanto de área que precisaria recuperar para a vegetação crescer e absorver o carbono na atmosfera o carbono que está na atmosfera que essa pessoa é responsável por emitir então se a pessoa emite tanto de gás carbônico ela precisa de uma área para ser preservada para recuperar esse gás carbônico e aí essa parte especificamente alguns autores chamam de pegada de carbono que é uma parte específica da pegada ecológica mais ampla e um conceito complementar ao de pegada ecológica é o de biocapacidade pensando assim já que cada pessoa tem a sua pegada quanto de área a gente tem no planeta para a gente colocar a pegadinha de cada pessoa e não é a área do planeta completo a biocapacidade é simplesmente a área disponível para isso porque grande parte dos oceanos eles não têm nem peixe para pescar e eles não podem ser considerados como área realmente produtiva para fornecer recursos para nós é uma pequena área do oceanos 4% do planeta terra que realmente é biologicamente produtivo e nós vamos ter 18% da área terrestre que seria produtiva nós vamos ter uma parte da área terrestre que não é por exemplo são áreas de solo exposto desertos áreas já estão degradadas e que a princípio elas não poderiam fornecer recursos para 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 a nossa demanda e aí no final dá mais ou menos 1,8 hectares por pessoa e cada um teria em média para para poder fornecer os seus recursos se a gente fosse dividir a biocapacidade para a quantidade de população no planeta terra em 2017 que é o último ano que foi topulado nós temos o é lógico tem uma atualização constante mas o último disponível até agora de 2017 no Water Footprint Network que tem um site aí no cantinho do slide mostra aí quanto que é a pegada por habitante né de cada e a gente vê que a pegada é maior na América do Norte na Austrália e tem uma pegada bem menor no Sul da Ásia e na África porque são pessoas que consomem menos inclusive por causa da sua situação de pobreza e de falta de recursos de acessibilidade ao recurso América Latina está aí no meio do caminho e se nós formos ver eu tinha falado para vocês 1,8 é o o máximo se a gente fosse dividir a Terra igualmente para cada um e aí só esses que estão com o menor com a cor mais fraca mais clarinha é que estão abaixo de 1,7 todos os outros países que estão em cores mais fortes eles estão acima do que poderia ser considerado viável para o planeta Terra então mostra o desafio que nós temos e aí um pouco ilustrando isso como que alguns estão comendo muito no planeta Terra e outros estão ficando sem recurso outra maneira de observar essa relação entre a pegada e a biocapacidade é ver esses devedores e os credores da biocapacidade os que estão em vermelho principalmente os vermelhos mais escuros são aqueles que estão consumindo mais do que eles têm de área para fornecer esse recurso e os que estão em verde são aqueles que estão fornecendo recursos ou seja eles têm mais área disponível e estão fornecendo recursos para os outros países porque eles têm um a mais do que a sua população interna precisa e aí nós vemos a América Latina e a África Central fornecendo os recursos principalmente para a Ásia para a Europa para a América do Norte para o Norte da África também como que tem alguns produzindo mais e outros recebendo esse recurso outra maneira de pensar é dividindo por planetas pensando assim se todo mundo tivesse o mesmo consumo do que um cidadão médio dos Estados Unidos quantos planetas nós precisaríamos se todo mundo resolvesse imitar o padrão de consumo dos Estados Unidos quantos planetas nós precisaríamos mais do que quatro planetas planeta Terra ou seja o planeta Terra está ficando pequeno para a quantidade de consumo que a gente tem e só os países que estão em verde que são aqueles que estariam dentro dessa faixa ainda não teriam ultrapassado esse limite do padrão então esses verdes seriam que ainda estão no padrão sustentável de consumo a gente vê que o Brasil já ultrapassou já está entre um e dois planetas se nós quiséssemos manter a nossa sustentabilidade nós ainda teríamos que diminuir o nosso consumo esse estudo mostrou de 1993 para 2009 como mudou a pegada ecológica no mundo os lugares vermelhos são os lugares onde aumentou a pegada ecológica e os lugares em verde são os lugares onde diminuiu a pegada ecológica então apesar de a gente ver que os países mais desenvolvidos eles são os que têm a maior pegada ecológica nós estamos vendo um crescimento da pegada ecológica em diversos países do mundo principalmente no sudeste do Brasil ainda nos países da Oceania nas ilhas da Oceania na Índia também na China em algumas áreas e também em algumas partes da África próxima a Nigéria Marrocos aquela área de cá onde tem piorado a pegada ecológica e se a gente for dividir em faixas de renda de menor renda até os de maior renda em média todos aumentaram a pegada ecológica durante esse período mas os países de renda média nos países emergentes foi a faixa que aumentou mais a sua pegada ecológica esse gráfico mostra ao longo do tempo como que foi mudando a pegada ecológica desde 1960 até 2017 e ela está dividida igual se a gente voltar deixa eu voltar aqui atrás eu mostrei aqui para vocês que a gente pode dividir a pegada ecológica em diferentes tipos de uso da terra e nós podemos então dividir isso no gráfico quanto que é a pegada para agricultura para pastagem para área construída nós vemos que a maior parcela que foi aumentando ao longo do tempo é a pegada de carbono que seria a quantidade de terras que seria necessária para absorver o carbono que é emitido para as pessoas que já teria o somatório de todas essas classes de terra já teria ultrapassado um planeta já a partir de 1970 em diante já já passou agora vamos supor que a gente queira interpretar assim eu não acho que mudança climática é tão importante vamos deixar isso para lá deixar o planeta aquecer e vamos pensar só nas outras nos outros usos da pegada ecológica elas estão crescendo os outros usos a gente está vendo que está crescendo ao longo do tempo ainda não chegou em 1% na hora que esse somatório dos outros chegar em 1% vai ser um problema muito grave vai ser um momento que nós não vamos ter área por exemplo para expandir a agricultura mais nós vamos ter área para expandir as áreas de pastagem o crescimento urbano vai forçar áreas que não vai ter mais biodiversidade vai estar tudo já incorporado a gente tinha falado da liquidação ótima vai estar tudo já meio que utilizado e para você aumentar o uso você vai ter que diminuir do outro e não vai dar mais para expandir a área utilizada como eu tinha falado para vocês da liquidação ótima isso mostra também um limite ou um foco da pegada ecológica que é essa questão de ser um índice bastante antropocênico a gente vê é o recurso para o consumo do ser humano e nós podemos pensar que o seguinte também quanto mais a gente aumenta a nossa pegada ecológica nós estamos diminuindo a área disponível para os demais seres vivos pensando assim cada por exemplo o narco de carne a mais que você consome ou produto a mais que você compra você está diminuindo você está causando por exemplo desmatamento na Amazônia e diminuindo a quantidade de ecossistema nativo para os demais seres vivos está aumentando a área para o ser humano e diminuindo a área para os outros seres vivos esse é um outro reverso da pegada ecológica que às vezes a gente não pensa tanto e aqui mostrando para o Brasil o que está acontecendo com a pegada ecológica e com a biocapacidade nós estamos vendo que de 1960 até 2017 a pegada ecológica no Brasil ela cresceu um pouquinho mas não cresceu muito e aí a gente pensa mas será que nós não estamos consumindo mais sim de uma certa maneira nós estamos consumindo mais mas a pegada ecológica ela leva também a questão da eficiência da produção e a nossa agricultura está sendo mais eficiente está conseguindo produzir mais em menor área estamos conseguindo produzir mais carne com menos área de passagem se as nossas indústrias estão melhorando as suas tecnologias para consumir menos recursos tudo isso é levado em consideração para o cálculo da pegada ecológica ao longo do tempo só que o que a gente vê é que a nossa biocapacidade está diminuindo e aí eu faria essa pergunta para vocês por que será que a nossa biocapacidade no Brasil está diminuindo lembrando que biocapacidade é a área disponível para produzir para as demandas de cada pessoa um dos motivos um dos motivos a gente para pensar de uma maneira interna é a população quando a população aumenta principalmente aquele período que a população estava aumentando nas primeiras décadas do gráfico aumentando mais você vai diminuindo a quantidade de terra disponível para cada um isso é um ponto outro ponto é que essa biocapacidade ela também está calculando quanto o Brasil está utilizando das terras para exportar para outros países então o Brasil está usando o seu estoque de terra disponível para exportar para outros países os recursos naturais principalmente agricultura e carne também para pecuária e com isso diminui a quantidade de terra disponível para suprir os seus próprios habitantes então isso pode levar quando a biocapacidade do Brasil cruzar com a capacidade com a pegada ecológica a gente deixaria de ser credor ou seja exportador de recursos e passaria a ser importador de recursos esse é um gráfico mostrando a relação entre o IDH no eixo horizontal e a pegada ecológica mostrando que os países com maior IDH que são do lado direito normalmente são os países com maior pegada ecológica consumo é maior e aqui a gente tem o limite planetário em 1960 e depois em 2014 a gente vê que ele diminuiu o limite planetário justamente porque a biocapacidade diminui conforme aumenta a população conforme a gente degrada mais os solos e diminui a área possível para produzir e nós a gente pode ver também existem até alguns videozinhos que mostram simulação ao longo do tempo e a gente vê que normalmente é assim quando o país vai se melhorando seus indicadores sociais e também vai se enriquecendo com certeza porque a renda faz parte do IDH é um dos indicadores em terra ele vai a partir de um certo ponto do desenvolvimento do IDH que a gente pensaria essa curva de inflexão aqui de repente começa a aumentar a sua pegada ecológica e aí o grande desafio seria o seguinte como aumentar o IDH sem subir na pegada ecológica e aí nós podemos pensar que países conseguiram isso na verdade não são esses países aqui a gente poderia pensar que seriam esses países que estão aqui embaixo no gráfico que países são esses aqui que estão abaixo do limite planetário e a gente está vendo essa linha que essa linha é a linha de pobreza então a gente pensa assim e quando passa para o lado de cá ele conseguiu passar do limite do objetivo da ONU de sair dos países pobres e pouco desenvolvidos para os países com maior desenvolvimento humano então tem alguns poucos países aqui que conseguiram passar da linha de cá sem aumentar e aí a gente pensa que países são esses você conseguiria imaginar quais são só para dar um suspensezinho assim fazer o seu chute de que países são esses que conseguiram que estão aí naquele ponto bom vai ser uma surpresa para vocês Algéria Colômbia Equador Geórgia Jamaica Jordânia Sri Lanka que conseguiram ser acima de 0,6 e o único que conseguiu ser acima de 0,7 foi Cuba são países assim que quando a gente pensa assim em líderes de sustentabilidade exemplos de sustentabilidade normalmente a gente pensa em países da Europa que estão desenvolvendo políticas de sustentabilidade mais avançadas e tudo e a gente não pensa nesses países que normalmente a gente quem ia pensar que é Jamaica Jordânia Cuba seriam exemplos de sustentabilidade no caso de Cuba a gente pode até pensar em que o baixo consumo Cuba ela é um país bastante organizado onde a população toda tem acesso a serviços básicos de saúde e educação então tem um IDH mais elevado mas tem um consumo muito baixo por causa do bloqueio econômico que o Brasil faz em Cuba acho que a gente pode pensar será que eles consomem menos por opção própria ou por que por causa do bloqueio econômico mas de qualquer forma pode ser uma referência interessante para a gente pensar se nós quiséssemos ir para um limite de consumo que fosse sustentável no nosso planeta ou seja abaixo do limite de um planeta Terra de pegada ecológica então provavelmente nós teríamos que viver mais ou menos como o pessoal em Cuba está vivendo hoje numa vida relativamente mais simples em relação a consumo mas com um certo nível de organização e de IDH seria uma organização possível que nós temos hoje que nós poderíamos tomar como uma referência dentro ainda dessa perspectiva da pegada ecológica tem um evento chamado Earth Overshoot Day que antes era conhecido como Earth Death Day e ele é um calendário mostrando assim supõe assim que se a gente estivesse abaixo de um planeta Terra todo mundo a gente conseguiria viver o ano inteiro usando todos os recursos disponíveis dentro do possível que o planeta Terra consegue prover para a gente mas como a gente não consegue a nossa pegada ecológica já está além do disponível do planeta Terra vai chegar um dia do ano que a gente já estourou o que o planeta Terra consegue prover para a gente em um ano e aí começa o débito a gente estaria para além do que o planeta consegue prover e aí a gente está produzindo desequilíbrio no planeta então aqui é um gráfico mostrando de 1970 até hoje até 2021 quando que foi a data do Earth Overshoot Day então no início era quase no finalzinho do ano por volta dos anos 70 e aí começou a ser cada vez mais cedo ao longo do ano começando aqui de janeiro até chegar em dezembro hoje já chegou por volta de julho no período de 2020 por causa da pandemia teve uma diminuição do uso de recursos naturais e aí teve uma subidinha mas agora já que já está recuperando diminuindo o impacto da pandemia ou adaptando pelo menos já voltou ao que era antes já e talvez a tendência vai ser diminuir cada vez mais vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos e é lógico que quando dá esse dia certinho tem um evento internacional e as pessoas discutem fazem palestras fazem passeatas hoje fazem lives de forma online justamente para mostrar isso e manter a nossa consciência relacionada a como nós estamos para além do que o nosso estamos consumindo além do que o nosso planeta consegue prover para nós eu queria só mostrar aqui um outro indicador que eles chamam de pegada hídrica que seria a quantidade de metros cúbicos de água por habitante por ano e é um pouco eu não acho que esse conceito para pegada hídrica funciona também porque você não está mais falando em áreas você está falando em metros cúbicos de água então não é uma pegada assim na terra mas a ideia é relativamente assim mostrar que lugares que os habitantes estão consumindo mais água ou consumindo menos água a gente vê que justamente os países mais ricos são os que consomem mais água os países mais pobres consomem menos água América Latina o Brasil em uma posição intermediária eu queria propor uma atividade para vocês a gente costuma fazer todo ano vocês entrarem no site www.pegadeecologica.org.br e responderem um pequeno questionário sobre como é o padrão de vida de vocês que aí depois vocês vão ele vai te dar uma resposta o site falando a sua pegada ecológica dividindo quais são as categorias dos seus impactos com base nessa resposta eu queria que vocês refletissem um pouco vocês acham que é possível melhorar a sua pegada ecológica com base no que em relação ao que vocês têm hoje por que que sim ou por que que não e se sim como que vocês poderiam fazer para diminuir a pegada ecológica de vocês mas para ter um pouco de reflexão pessoal esse aqui do lado que eu coloquei essa figura foi o meu e está acima da quantidade de planetas acima de um planeta e que na verdade o meu principal impacto eu tive que viajar fazer algumas viagens de avião a trabalho por causa das pesquisas apresentação de pesquisas essas coisas e isso e viagem de avião gasta muito combustível emite muito carbono e aí foi onde que a minha vida se tornou insustentável nesse último ano e aí vamos ver como é que é para vocês comparando também cada um vai ter sua o que que pega mais no seu estilo de vida também por fim eu queria colocar uma reflexão final para a nossa aula finalizando os indicadores que nós vimos o conteúdo da disciplina que nós discutimos até o momento vocês consideram que a sociedade humana está se direcionando para o desenvolvimento sustentável por quê? então fazendo uma reflexão final qual que é a opinião de vocês em relação a isso estamos fazendo um desenvolvimento sustentável estamos caminhando para isso sim, não que medida por quê? por que motivações o que será que está precisando fazer para atingir o futuro que nós gostaríamos que tivéssemos resolver os problemas que nós temos no presente então mas para a gente fazer uma reflexão final já que nós já vimos as informações o que isso dá de impressão para vocês e que isso causa de reflexão para vocês também certo? bom, então muito obrigado se tiverem dúvidas ou comentários podem entrar em contato comigo e nós vamos continuar nos vendo ao longo do curso tá bom? então até mais para vocês e aí tchau